Fala galera, beleza? Aqui é o Duda, ó meu velhinho aí ó Seguinte galera, é... Todo mundo sabe né, meu velho, eu tenho um Honda Civic que é em 94 que eu chamo ele carinhosamente de meu velhinho Esse carro me deu pra melhorar a transmissão, consegui resolver né, todo mundo viveu e fiquei mais de ano com ele parado E... Carrinho show de bola, agora tá filé Só que... Me apresentou outro probleminha Ele tá perdendo água, não sei como Aliás, agora eu sei qual eu vou mostrar pra vocês né É... Não é de hoje, ele já apresentava isso antes Perdia de tipo... Sempre quando eu vou sair com ele eu confiro né E as vezes pegava um pouquinho de água sempre Né? É, então eu já vinha de olho nisso É... Eu pensei que era as mangueiras, que as mangueiras ainda eram as originais né Troquei todas as mangueiras, coloquei de silicone e com todas, com abraçadelhas novas né Beleza Persistiu Aí eu comprei essa ferramenta aqui galera ó Você... é uma... tipo um cagueta né, você coloca a pressão no sistema E se tiver algum vazamento, algum problema, você vai saber aonde que é E eu descobri pra você... eu descobri, deixa eu mostrar aqui pra vocês onde é ó Ó, coloquei a pressão né, é 1.1 bar né, desse sistema E olha aqui, deixa eu ver se dá pra mostrar aqui ó Tá vazando aqui pela vedação da caixa superior aqui ó A caixa do radiador né Essa vedação aqui ó Que eu tô passando a luz ó Tá vendo ó, tá tudo encharcado ó Ó Tá vendo, pingando ó, viu Tá pingando aí Então, esse radiador... meu, é novo, vocês acreditam? Por quê? Eu tinha trocado esse radiador É... Foi até antes de dar problema na transmissão Né? Por quê? Porque é o que tava aqui, era o original Quando eu peguei esse carro Eu fiz uma revisão geral E troquei o aditivo, tudo né Como o carro não tinha aditivo antes de eu comprar O que aconteceu? Depois que eu fiz a limpeza, coloquei aditivo Soltou todas as sujeiras que estavam impregnadas no sistema né E me entupiu algumas canaletas aqui do radiador Né? Tanto a... e também a bomba d'água começou a vazar Aí eu troquei a bomba d'água Já era, andei com o carro um tempo Percebi que o carro deu um aquecido um dia Eu parei pra ver Numa casa que arruma radiador Ele conferiu né? Fez a limpeza aqui no sistema Mas teve algumas canaletas Que entupiu Não dava pra... Pra fazer a limpeza Aí eu comprei um novo E é esse aqui ó E o bendito Já deu pau E olha que o cara me falou que era a marca de... De original né? A marca original É usada por montadora Mas beleza Agora vamos aí Eu não sei Tô pensando em comprar logo um radiador de alumínio Importar Eu não uso ele muito mesmo Não tenho muita pressa Eu vou acabar fazendo isso Importar ou... Vou dar uma pesquisada Se eu achar por aqui Um preço mais ou menos Eu posso... Pode ser que eu compre aqui no Brasil Né? O radiador já de alumínio né? Com todo de alumínio né? Com a caixa de alumínio todo soldado Que aí não vai ter esses problemas de... Né? Tá aí galera Bom Galera Vocês acreditam que A maioria das oficinas E galera que mexe com o radiador Não tem uma... Uma pecinha dessa aqui Que não é tão cara Eu comprei ó Tá aí ó O cara aguentou Comprei Eu prefiro eu comprar Eu mesmo Como se fosse coisa simples Né? Eu já arrumava Se eu... Eu tava até desconfiando Do cabeçote galera A junta do cabeçote Por quê? Porque podia ser na junta né? Tá entrando lá pra dentro De pouco em pouquinho Do motor Do... Ou pro cilindro Já sai no escapamento Mas... Eu espero que não Espero que seja só esse probleminha aqui Se eu arrumar Ou trocar esse radiador Eu vou filmar né? Eu vou testar né? Aliás E depois vou fazer o teste de novo Com a... Com a bombinha E vamos ver se ficou 100% né? Valeu galera Abraço Duda Mechânico Rapá